O Palácio Piratini criticou a proposta de renegociação que prolonga por mais 20 anos o prazo de pagamento da dívida do Estado com a União. Os detalhes da proposta foram apresentados hoje pelo governo. Se aprovada, a proposta encaminhada pelo governo federal ao Congresso vai diminuir a parcela da dívida que o Rio Grande do Sul paga mensalmente à União. Apesar de reconhecer que a redução traz alívio para as contas do Estado, o governador Sartori manifestou insatisfação com o projeto, principalmente porque ele não prevê carência para o pagamento da dívida. O que nós levantamos em determinados momentos, que esta carência poderia ser de três anos, o que nos permitiria mais fôlego e muito mais tranquilidade para poder em três anos chegarmos não ao equilíbrio financeiro, mas fazer uma grande caminhada para o equilíbrio financeiro do Rio Grande do Sul. Nós estivemos reunidos com o presidente da Câmara dos Deputados e com todos os líderes das bancadas e fiz ver e disse a eles todos junto com o presidente de que não representava uma solução para o Rio Grande do Sul. O executivo também critica as contrapartidas exigidas pela União para a renegociação da dívida. Entre as condições previstas para os próximos dois anos, estão algumas medidas de ajuste fiscal já adotadas pelo governo gaúcho, como a não contratação de novos servidores. Mas também foram incluídas regras como a não concessão de novos benefícios fiscais e o aumento da contribuição previdenciária dos funcionários públicos. Para os estados é absolutamente coercitivo e obrigatório. Para a União, não poderá. Para nós é deverá. Quer me parecer que é um tanto quanto desequilibrado. O que nós vamos fazer agora? Discutir muito e intensamente com outras bancadas e outros estados, mas em particular com aquele que é o relator, deputado Espírito de Homem, aí do vizinho estado de Santa Catarina, e de uma forma muito forte e efetiva, buscando a compreensão, a sensibilidade e o gauchismo, por que não dizer, dos 31 deputados federais do Rio Grande do Sul, independente de partido. Sobre o parcelamento dos salários de março, a Secretaria da Fazenda disse que só vai dar os detalhes na quarta-feira.